Essa touca é essa teu nariz. É que eu tô com a armadura aberta, pô. Fica assim, ó. Perica valente. Tipo tá com isso na cabeça pra eu não ser reconhecido pela polícia pela gameplay, sim. Caralho, tu descobriu, caralho. Bora, ora, Xerox, homies. Quero um subs de 30cm, porra. Esse é o mais gostoso. Feliz 10 anos aí. Silks85, muito obrigado pelo subscribe. Eita. Teve sub aí também. Muito obrigado pelo subscribe. Bem-vindo ao iodismo. Não deixe de pagar o dízimo. antes do fim da live. Pô, mano, a gente tava trocando, tá ligado? Meu cliente tava dando uma travada na última ali. Eu falei, vixi, melhor não. Você é louco? Imagina bugar, mano. É, eu falei, rapaziada, vou ficar trocando aqui até ele... até ele arregar. Mano, sério. O cliente tá... Deu uma hora... Segunda trocada que ele deu uma travada. Eu falei, mano... O que eu acho que a gente devia fazer é pegar o xing porque ele tá no meio de na jungle, tá ligado? E ficar trocando. É, o que caiu, caiu. É isso. É, o que caiu, caiu, velho. É, se caiu, não. Gostou, né? É, me disse que gostou. Eu tô mec. E eu contendo, né? Olha os caras, olha os caras na maldade. Ô, upa corrente aí, mano. Confia? Ah, já upei. Eu já... Ah, velho. Vai se f***, mano. Ele é a duro, mano. Sei lá, mano. Pra que jogar duro, tá ligado? Se é um individualismo. Poderia dar uma opinião de pro-player e futuro duro do Caminho? Pro-player? O Brasil passa tanta vergonha no mundo loiro. De novo? Ah, ele isso tá de head? Tá de head. Ah, f***. Fez dois campos, fez dois campos. Tá de bro? Da, 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 da. Muito obrigado pelo subscrito. É ele. Tá do que é do gol dela? Biodismo que tá no anjo. Será gastou flecha, Lizzy? Da, 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 da. Não. Caralho, aqui. Subhypes? Noopto! 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 Da, 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 da. Menor três. Menor três. Ela vai fazer o campo outside e vai flechar em tu aí. Fica ligado. O bot tá sem flecha, viu? O Zayt tá muito ouro. Você mata ele, viu? Deixa eu ver se eu mato. Não, não mato, não. Ah, tu tem que medir? Eu só vou pegar nível quatro. Ele vai dar a pressão de bem, cê por cento. Não dá o amor de cê por cento. Tem flash? Vem. Ajuda a puxar? Não, deixa não. Deixa aí. Ladrão! Não, velho. Ah, sei. Você fodeu a ele, que cingole. Agora ajuda a puxar. Ajuda a puxar agora, é sério. Certeza? Caralho. Muito troll, velho. Mano, deu uma faquinha, mano. A faquinha fodeu a ele, meu irmão. Não gostou do ele. Moleque. Eita, morreu. Eita, morreu. O cara estunou o casulo ali, meu irmão. Ah, seu lado respeita lixo. É nóis. Boa, eu dou. Não, foi mais tarde. Eu não precisava ter feito isso. Flash tá aí, já, junto com a mina. Boa, morreu. Ele tá sem flash esse cara aí. E ai, Pimpolho barra liodão. Pimpolho. Mas vou usar aqui. Então depois cobra ele Pimp. Ai, Pimp prefere beber uma água suja com gosto bom ou beber água linda com gosto de bosta. tempo Helena. Estou se foder dele. Aולio. denove mil novecentos e noventa e nove. Isso, S, DAL. torcendo pra quem no mundo loiro. S, D. Não ADHD. Nem sei quem tá nos... Boa noite Yoda Boa noite Jacques. Eu tô com guitarra e gostaria de assistir um vídeo que eu canto a música dele do Michael Biega. Que cruzão velho. Não deu boa noite pra mim. Mas você já parou pra pensar que isso é revolução, mano? Sim. O cara economiza muito, tá ligado? E tipo, a gente consegue dar risada junto, tá ligado? Imagina, tipo assim, metade do dinheiro fosse pra mim, metade pra você. Imagina, isso é da hora. Meu amigo. Ah, meu cu! Iodão! Biripelé? Biripelé? Ela vai dar um rapel, essa vagabunda. Corrente, corrente, corrente! Meu amigo, mas aí... Ah, três. Cê desumiu. Mas porra, não tem oit não. Não, não. Boa. Calado, lixo. Biripelé? Mano, a moral, Iodão, nós jogamos muito, mano. Sério mesmo. Sim. Ai, meu Deus, errei o quê? Nove? Pô, vamos montar o nosso time lá do FPS, mano. Eu, tu. Quanto foi? Vamos, na moral. Tu não quer pegar essa longa? Não quero. Só mata esse cara aí, velho. Nossa, mas mata assim, ele tá de ML. É, uns guiazados é bem... Esse Elise aí tá só o creme, hein, mano. Será que dá de soltar isso aqui? Tem quantas bricks no mid? Tô chato de jogar assim com esse cara de MR, velho. Sumiu! Ué, cadê o... O quê? Cadê o Arauto? Ah, abapiltou. Nossa, foi muito. Foi muito, cara. Abapiltou na hora que você soltou, velho. Ah, mas não mudou nada, pô. Ah, seu... Ah! Nossa! Não passou por causa do boné, né? Sim. Vai ser sem boné você passar, velho. Nossa, bati o nariz aqui na parede também, fiote. É, cada um tem o... Você tem o boné, eu tenho o nariz, né? Ó, da hora nas contras de visão, né, mano? Aí ela tá foggy shimp, né, velho? Seria essa uma nova estratégia de guardar todo gold pra gastar em item e foda-se a visão? Não. Errê. Ai, do lado. Tu tá aí? Demorou, eu tenho que dar B, eu não posso fazer esse drag agora, não. Ó, odeio jogar conta pop, mano. Também. Ainda mais de LeBlanc, velho. Não. Ó, o Hak... Ih, ele é a Hakann, mano. Acho que não. Ah, morri. Não, eu tô sem o bagulho, eu tô sem a cara. Sem Trash, eu posso. Zed, eu descer no Gild. Eu chegando. Eu de Zed. Nossa, eu joguei o que sei, mano. Coitado do Trash. Tá todo mundo no troll. Nossa, Malfitão do céu. Relaxa que eu dou uma pega pra você. Não, mas faz Barão 20, hein? Ainda manda salve. Eu parei você desaparecer. Ah, não. Nossa. Nossa, eu acabei todo mundo, velho. Joguei mó zoom. Caralho, Kaisa. Mov. Boa noite, Pimp. Slive errada formal 9. Boa noite. Até amanhã. Boa vez, seu. Nossa, eu matava... Caralho, eu dou um. Assim ou tia Zé? É, eu matava ela, mano. Ah, essa máscara tá desaralhou na minha cara, mano. Bora fazer um drag então, né? Tem menos uns 40? É, focar o drag, mano. É o objetivo que vai... Com a ver de fogo, tá ligado? Boa. Lolololololololololó. Lolololololó. Fiat tá bom também. Ó, Malfitão AP tá muito roubado, mano. Ó, vou dar B e fazer o DG, falou. Ok, não que isso? Vem cá, vem cá, vem cá. Fica, fica, fica. Pelo amor de deus Pelo amor de deus Ó a docinha, docinha Agora eu vou B Vou testar fazer o smite Pra ver se fica bom no chaco Será que 40% cê deve? É, acho que fica bom porque ele vai É, fica da hora Você não tá curtindo não? Tipo assim o nosso duo Tá ligado assim É que Eu acho que vamos te chamar Jogando o outro jogo com a rapaziada Ah sim, com certeza Mas eu acho que quando mudar o jogo vai ficar legal Nossa, pegou pela coleirinha Hein mano Esse Zed tá muito criminoso O Kott vai se matar Conteúdo né Ó, ó Eodon Aqui ó, chamando Elize pra samba A pop é muito troll velho Ah cara, é muito cool Zed Vai bem low Zé Tá, tá, tá Mas os caras foram muito rolados aqui velho He 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 Ele sumiu Por que está tão feio? Não, valeu pelo subscribe Não esquivou Pelo amor de Deus velho Bravo demais Pô, tá comigo meu parceiro Vou eu dar um, falta um hein Ele trabe mais forte do que um Valeu Passa um ad aí rapaziada Valeu todo mundo que tá acompanhando aí Tamo junto